Parece um vídeo de guerra de algum país do Oriente Médio, mas é a cidade do Rio de Janeiro. As imagens divulgadas pelos próprios narcomilicianos na internet mostram dezenas de criminosos fortemente armados, com fuzis e usando máscaras. Eles se denominam bonde do Zinho, grupo paramilitar comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Os narcomilicianos andam pelas ruas da Zona Oeste com armas para fora do carro para intimidar moradores. E pela mata, com roupas camufladas. Nesse vídeo, um dos homens é chamado de fuzileiro. Nas redes sociais, moradores falam de movimentação de criminosos de grupos rivais e do clima tenso em Santa Cruz. Um dos relatos diz que os narcomilicianos do grupo de Danilo Dias Lima, o Tandera, chegam a receber 300 reais por semana para praticar ataques. Datena, a Força-Tarefa da Polícia Civil contra as narcomilícias no Rio de Janeiro, investiga esses vídeos produzidos pelos criminosos aqui na Zona Oeste da cidade. Que amanheceu assim, com postos de gasolina completamente destruídos em mais uma ação que pode ter envolvimento com toda essa guerra pelo território. O fogo começou de madrugada e assustou quem passava pela Avenida Brasil, principal via expressa da cidade. A polícia confirmou que bandidos da milícia do Zinho foram ao local para cobrar taxas de funcionários. Mas os postos ficam em uma área controlada pelo Tandera. Os funcionários se recusaram a pagar e os marginais incendiaram os estabelecimentos. Os postos ficam a 100 metros de uma base da polícia militar. A polícia civil fez uma perícia no local e tenta, com imagens de câmeras de segurança, identificar os bandidos. A guerra entre Zinho e Tandera começou depois da morte de Wellington da Silva Braga, o Eco, em junho desse ano, em uma operação policial. Zinho é irmão de Eco e Tandera, um ex-aliado. Tandera conseguiu, em julho, com centenas de milicianos armados, tomar dois pontos da região de Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio, Manguariba e Jesuítas. Desde o último sábado, a tropa do Zinho vem retomando esses espaços, levando um clima de guerra ao local.